Fala nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza, barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do esquadrão de aço pra você, torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado, mas enquanto já sabe dar aquela moral pra gente, clica muito no gostei, nos ajuda demais, é rápido, simples, fácil, é fundamental pra gente, né, vamos estabelecer uma meta de 3 mil likes aí nesse vídeo, então clica muito no legalzinho, se inscreve, estamos próximos dos 130 mil, ativa o sininho, são 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas, compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Antes de qualquer coisa, vamos disponibilizar um outro corte da prestação de contas que aconteceu ontem na TV Bahia do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e com a presença do presidente Guilherme Meritain e do vice-presidente Vitor Ferraz. Eles falaram sobre muitas coisas, muitas coisas foram colocadas ali em pauta, mas teve um ponto aí importante sobre um possível erro no relatório acerca do que foi investido, gastado com o time de transição. Isso vai ser esclarecido no vídeo que você vai ver agora, mas depois de ver, fale nos comentários se você acredita que o Bahia deve manter essa ideia, esse projeto do time de transição, caso as coisas se regularizem com grupos iletáveis e aquilo, ou não? Fala aí, eu quero ouvir a sua opinião. Agora, fica aí com o vídeo. Próximo inscrito, o conselheiro Peraldo Simas, três minutos. Boa noite a todos, mesa, staff, presidente, vice-presidente, conselheiros e conselheiros. Minha pergunta, em parte, já foi respondida, mas eu gostaria de esclarecimento, principalmente do presidente. Nós temos no relatório de prestação de contas na folha 16, um custo com sub-23 de 10,5% da folha salarial do clube, que corresponde a R$ 9.241.000.000. Isso, dividido por 13 meses, é um custo mensal de R$ 710.000.000. Foi falado antes, até que não tinha nem conhecimento, que os custos de alimentação e outros custos mais estariam embutidos nisso. Mas, em uma reunião anterior aqui, na reunião de futebol, o presidente Guilherme Bertani falou que o custo do sub-23 era maior de R$ 170.000.000 a R$ 180.000.000. Eu acredito que é um custo muito alto para se manter o sub-23. Isso é um custo que é mais alto do que a maioria dos clubes da Série B. É o que consta no relatório na folha 16. Gostaria de um esclarecimento, presidente. Conselheiro Heraldo, eu estou tão assustado quanto você. Para mim, esse número tem algum erro aí, porque, de fato, ele não tem nenhuma conexão com a realidade. Não sei se é um erro do relatório ou é um erro de interpretação do relatório, que diria a Ibarra e Danilo que nos trouxesse aí. Porque, de fato, não tem nenhuma relação com a realidade o custo de R$ 9.000.000 por ano do sub-23. Ou seja, me corrija aí se eu estiver errado. Eu coloquei no relatório, presidente. Consta aí R$ 10.5.9.241.000, dividido por 3, dá R$ 710.000.000 por mês. Mesmo considerando, como foi falado aí, que eu não tinha conhecimento dos custos de alimentação, acredito que esse jovem não fique no fazendão, só alimentação, transporte. É um custo altíssimo para se manter o sub-23. Conselheiro, entram os custos todos relativos a encargos, provisões e impostos relacionados a esses valores. Mas, Ibarra, dá uma conferida nisso, porque o conselheiro tem razão. De fato, em nenhum momento, a folha do sub-23 foi acima de... Folha que eu falo valor de face de imagem e salário. Era em torno de R$ 300.000. Acima de R$ 300.000. Não me lembro em nenhum momento, que é no auge do 23, que é janeiro, fevereiro e março, tenha sido acima de R$ 300.000. Então, conselheiro, eu estou muito seguro de que tem algum equívoco na alocação dessas informações, porque, de fato, em nenhum momento, desde o começo do projeto do 23, eu digo isso com muita tranquilidade, a folha total dos atletas alocados no projeto do 23 passou R$ 300.000 ou R$ 300.000 e poucos mil, isso considerando os meses maiores, que são janeiro, fevereiro e março, e depois isso vai reduzindo até o final do ano. Então, se tem essa informação e barra, eu pediria que a gente apurasse melhor, porque me parece que tem um equívoco aí, o conselheiro tem razão. Rapaziada, outra informação do nosso plantão de hoje. Oscar Ruiz, enfim, foi anunciado no seu novo time, na equipe do Juventude, mas ele não vai em definitivo. Ele foi para o Juventude por empréstimo até o final da temporada. O Juventude botou, ó, bem-venido Oscar Ruiz. O atacante de 30 anos estava no Bahia e chega por empréstimo até o final da temporada. Então, o Bahia conseguiu o seu objetivo, o atleta não estava sendo utilizado, estava afastado, chegou a ser reintegrado e voltou a treinar, mas não foi nem para o banco de reserva. E agora, ainda contrato com o Bahia até o final de 2023, ele foi emprestado para a equipe do Juventude. Fica a torcida para que ele se saia bem por lá, seja para voltar no nível melhor ou para ser negociado. Aguardemos aí essa participação, essa atuação de Oscar Ruiz na equipe do Juventude. Mas, enfim, o importante é que essa novela, pelo menos por hora, chegou ao fim, porque sempre tinha questionamento sobre a situação por aqui. Ainda sobre o mercado da bola, ainda sobre movimentações e tudo mais, a Monique Vilela trouxe uma confirmação sobre a situação de Jajá, atacante que estava emprestado para o CRB na última temporada, mas que pertence à equipe do Atlético Paranaense. teve grande destaque, jogando no Sub-20, esturgiu muito bem, chegou a ser colocado para as seleções de base, voltou para o Atlético Paranaense, mas não vem sendo utilizado. O Bahia chegou a entrar em contato para poder amarrar um acordo de empréstimo e pode ser que a gente tenha um desfecho aí muito em breve. A Monique Vilela falou, o Marinho Júnior me repassou a informação e conferimos por aqui. O Bahia tem interesse no empréstimo do atacante Jajá, clubes estão conversando, foi o que disse a jornalista Monique Vilela. Então, Jajá, de 20 anos, que fez 3 gols, deu 3 assistentes em 28 jogos com a camisa do CRB na última temporada, pode estar a caminho de Salvador, pode estar vindo para o Esporte Clube Bahia. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Para fechar o nosso plantão do Colô de hoje, a gente está trazendo aqui no canal, frequentemente, opiniões relevantes, informações e tudo mais sobre essa enxurrada que tem surgido acerca do Grupo City. E houve uma repercussão internacional, na verdade, tem tido muita repercussão internacional essa notícia, e o Bahia está no meio, está no bolo, está sendo frequentemente mencionado. E dessa vez, cara, saiu no site lá da Holanda para poder falar da compra da equipe, lá da Bélgica, na realidade, para poder falar da compra do NAC Breda. Lá na Bélgica, o Grupo City tem um Lomel, então já tem participação por lá, e eles também cobrem e analisam o cenário do Grupo City, o conglomerado ao redor do mundo. E colocaram, em holandês, evidentemente, eu vou traduzir, tem assim, o City Group, do Lomel, também está trabalhando em um clube brasileiro, além do NAC Breda, que é lá da Holanda. O City Group, do Lomel SK, time da Bélgica, está no bom caminho e também perto de outro clube, além do NAC Breda. Tem o Bahia, do Brasil, na mira, e as negociações ainda estão em fase final. O City Group tem grandes planos para o Bahia. O All Sport, que eles trouxeram a fonte, fala em avançar na negociação, né? E isso significa que em negociação de longe, longo alcance, existe aí um processo um pouco mais demorado. As negociações entre Bahia e City já duram cerca de seis meses. Quando tudo estiver pronto, o plano é apresentado à diretoria e patrocinadores, conselheiros e tudo mais do Bahia. Eles devem dar aí a luz verde, né? A sinalização positiva para esse negócio. O City Group quer montar um time que jogue estruturalmente por uma das seis primeiras colocações da competição brasileira, do campeonato brasileiro. Atualmente, o City Group possui dez clubes, né? Pelo menos parcialmente aí, né? As coisas podem mudar. Manchester City, New York City, o Melbourne City, o Yokohan Marinos, o Montevideo City, Torque, tem também o Giroud na UFC, o Xi Juan, lá da China, o Mumbai City, o LOMSK e o Troye. Se dependendo do City Group, o NAC, né? Lá da Holanda, será adicionado em breve. No entanto, grande parte dos torcedores não gosta disso e protestou fortemente. O Breda está na oitava colocação da segunda divisão lá da Holanda e houve certa resistência pelo que a gente viu. Mas enfim, galera, é isso. Este foi o nosso Plantanto Clou de hoje. Se você gostou, já sabe. Deixa muito like aí para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho para receber todas as novidades. Três conteúdos de asas aqui no canal e compartilha com o geral para dar aquela moral para a gente, beleza? A gente deve fazer uma live hoje à tarde no SMB Live do nosso outro canal, mas a gente tem feito a todo momento, todo dia, ou à tarde, ou à noite, ou às vezes à tarde e à noite. Então, youtube.com.br SMB Live chega lá, se inscreve e nos acompanha, beleza? É isso, galera. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você? E você? E aí